Olá pessoal, hoje eu trouxe um livro controverso, mas vale a pena ser lido. O Fim do Alzheimer, do Bredzin. Esse livro fala sobre experimentos que o Dr. Bredzin vem conduzindo e publicando na literatura científica sobre alguns casos de pacientes com Alzheimer inicial e avançado com sintomas completamente revertidos com o protocolo. Nem todo esse protocolo é baseado em evidência, mas é interessante como eu já falei. E a parte nutricional desse protocolo é uma dieta de baixo carboidrato, preferencialmente cetogênica. Quem me acompanha está vendo que tem alguns trials na literatura, alguns estudos sendo conduzidos com excelentes respostas, tanto em pacientes fazendo dieta cetogênica quanto em pacientes com Alzheimer tomando corpos cetônicos exógenos. Tomando beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, ou drogas que já estão até patenteadas pela indústria para isso. Vale a pena, a leitura é muito interessante. E a gente vê coisas bobas como dormir bem, jejum, musicoterapia, manejo de estresse, hormônios, terapia de reposição hormonal. A gente sabe que aumenta o risco de demência nas mulheres em menopausa. Então, são várias questões que fazem sentido, agrupadas no protocolo que ele criou. Vale a pena vocês lerem quem tem parente com Alzheimer inicial aí, né? Porque a gente sabe que depois que destruiu os neurônios, se morreu, morreu, não tem o que fazer. Mas Alzheimer, gente, é uma doença na qual o cérebro não consegue utilizar a glicose como fonte de energia. Mas ele consegue usar corpos cetônicos. Então, se tiver neurônio viável ali, quase morrendo, aguardando uma fonte de energia, e a gente entra com uma dieta cetogênica, ele consegue utilizar. Ou usar cetonas exógenas naqueles pacientes que a gente não consegue implementar o protocolo completo com a dieta cetogênica. Ok? Fica a dica de leitura. A gente sabe que ainda precisa de muito estudo. Mas eu realmente acho que vale a pena usar o humanadinho nesse livro aqui.